Legendas por TIAGO ANDERSON E hoje estamos aqui para a demonstração do nosso lindo Xelor, chamado Migza, que tem um nome engraçado. Portanto, vamos testar o modo Full Terra, que é um modo essencialmente para Coliseu, porque faltam coisas que eu acho que para PvP multijogadores são bastante importantes, nomeadamente as esquivas, embora seja com um troféu de esquiva já ficava mais ou menos equilibrado. As resistências também acho que estão boas, não tendo sido o foco principal, tentei combinar o bater bem com ter boas resistências, para Coliseu geralmente é isso que precisamos, mas se calhar com mais esquivas e um pouco mais de fuga, e eu tenho mods para isso, portanto este mod não é um todo mais, digamos, otimizado para Xelor, porque eu acho que um Xelor precisa, digamos, para conseguir desenvolver a capacidade toda dele, deve ter uma boa fuga para começar, para conseguir posicionar bem sem ficar preso, não ter que gastar teleportes à toa só para se liberar de um adversário. Portanto, eu acho que o modo full agir é mais interessante, eu tenho um modo full agir, só que eu não vou estar sempre a resetar as características do Xelor, mas já testei antes e ficou bastante bom. Mas entretanto mudei para full terra, para experimentar aqui umas coisas, para experimentar sobretudo o dano, e já testei e ficou bastante bom, eu acho. Portanto, vamos lá. Portanto, digamos que este modo, antes de já apresentar e dizer seja o que for, é o modo mais adaptado para Coliseu, sem dúvida, e é o modo que, digamos, os pontos fracos são essencialmente as esquivas, embora, como eu disse, com um troféu de esquiva já dê para equilibrar mais ou menos, e também é a fuga, que eu acho que para um Xelor é importante ter, mas para um modo Coliseu passa perfeitamente, e é um modo bastante bom, eu acho, vocês vão ter a oportunidade de ver. Portanto, vamos começar pelas características, vamos aqui. Portanto, ele tem 4.257 de vida, 11 PA's, 6 PM's, 361 de sabedoria, aliás, por aqui pode-se ver, porque eu não investi pontos em sabedoria, normalmente para um modo, digamos, sei lá, 4x4 de torneios ou assim, normalmente investo em pontos de sabedoria no Xelor, e realmente, num torneio 4x4, normalmente, as equipas são equilibradas, e, portanto, o Xelor, digamos, muitas das vezes não é o batedor principal, portanto, a função dele é mais tirar PA, fazer posicionamento, e este modo não é nada disso que é suposto fazer, este modo é mesmo para bater, mas, normalmente, a função do Xelor não é batedor. Eu tenho um modo para tirar PA, tenho um modo Full Agir, tenho um modo Terra, estou-vos a mostrar o modo Full Terra, não sei se vou mostrar os outros, porque, como eu disse, é preciso resatar, e eu não fiz as missões com o Xelor, do Otomai, e também não estou muito entusiasmado para as fazer. Depois, o ponto forte é a força, portanto, 912 de força, 224 de int e 360 de agilidade, e aumentei 93 pontos em agilidade, para, digamos, deixar a fuga redonda, portanto, por cada 10 pontos de agilidade, o Xelor ganha 1 de fuga e 1 de bloqueio, por isso é que aumentei 100 de agilidade, não é? 93, para ficar um número redondo na fuga e no bloqueio. E acho que é isso, e em força, aumentei até ficar 300, ou seja, 600 pontos, e o resto em vitalidade. Depois, quanto aos status, vou-vos mostrar, portanto, tem 2 de alcance, também é um defeito, eu acho, sobretudo põe relejamento, que é importante, não é, digamos, o alcance é o de menos, eu acho, também só tem uma invocação, mas vocês vão ver que, digamos, este modo tem muitos defeitos, não é? É um modo, por isso que eu digo que é um modo, essencialmente, para coliseu, só tem uma invocação, isto não estamos a jogar com a dagas gérida, se fizéssemos um modo a dagas gérida, isto já estaria bom, não era preciso nos preocuparmos muito, também teríamos o alcance, mas eu acho que 2 de alcance, digamos, para este modo, está bom, porque é um modo full terra, e o modo full terra não, digamos, os feitiços de terra não têm alcance ajustável, o que complica, digamos, mais é o quadrante e o enrelejamento, têm alcance ajustável, portanto, se houver uma classe que tira alcance, pode dificultar um pouco a vida do Sr. Shellor. Depois, em termos de tirada AP, 53, e esquivas 42 e 44, como eu disse, portanto, com o troféu podia ficar nos 70, mas, mesmo assim, eu acho que não é o ponto forte deste site. Depois temos 53, não, eu estava a dizer mal, estava a dizer 42 de esquiva PA, e 53 de esquiva PM, portanto, digamos, está aceitável, está normal, não é? Depois 68 de bloqueio, é vantajoso para o Shellor ter bloqueio, e 38 de fuga, portanto, o ponto fraco também, a fuga, eu acho que ter acima de 100 é muito importante para o Shellor, para ele poder fazer o que quiser. Depois temos 373 de poder, de potência, estou a traduzir aqui, porque isto é em inglês. Depois temos os danos, como vocês podem ver, 56 de dano de terra. Temos 35 danos críticos, porque é um modo também baseado em críticos, esqueci de falar. Aliás, onde é que dava os críticos? Já passei, mas tem 39 de críticos, passei à parte, mas tem 39 de críticos. Depois vamos às resistências, que não estão mal de todo, sinceramente. 32% neutro, 33% terra, 27% fogo, 32% água, 40% ar. Isto que não usamos de carapaça nenhuma, não é? Não usamos de troféu de resist, nem nada. E, portanto, até é um modo com boas resistências, eu acho, e não estamos a jogar com o chapéu de dragão, estamos a jogar mesmo um modo de bater, bater. Portanto, é isso, acho que não havia mais nada. Eu passei, mas acho que não havia mais nada. Portanto, não. Acaba nas resistências. Portanto, vamos ao inventário. Vamos só dissociar isto, para vocês perceberem que isto é em inglês. Portanto, usamos o chapéu polvo, um chapéu, digamos, bastante bom. No fundo, combinamos o chapéu com as botas do set polvo. O set que dá 40 de força, 40 de agir e 5 tirada de AP. Portanto, eu combinei este set porque, digamos, que se for preciso o Scheller tirar PA, digamos, tem uma tirada de AP, digamos, considerável. Não muita, mas considerável. Mas, em algumas situações, pode ajudar. Tendo em conta que no Coliseu, a grande parte vai, normalmente, sem esquivas até. Portanto, o chapéu polvo dá força e agir. Um dá alcance. Portanto, eu acho que é o único... Não, não, não é. Ainda há mais outra que dá alcance, o véu de tinta. Portanto, dá alcance, dá os danos, dá o bloqueio, a retirada da AP e vez de esquiva PM. Portanto, um bom chapéu para se usar. Depois, em seguida, o véu de tinta, ex o PM. Não está muito bom. Falta-lhe um pouco de sabedoria, e a sabedoria é importante no Scheller. Mas, pronto. Comprei-o por 35 milhões, acho eu, na altura. Portanto, um bom preço. Depois, temos o Sintácio. Aqui se chama-se Beltin. Também não está muito bom em termos de sabedoria. Acho que é o único ponto ali que falta. Digamos, neste... Neste... Neste cinto. Falta-lhe um bocadinho de sabedoria. Eu, na altura, porque estes itens, tanto o véu de tinta como o... O Sintácio, eram para PVM. Portanto, eu não me preocupei muito em aumentar a sabedoria. Agora, a grande parte, por exemplo, este aqui, já foi maquiado depois de eu-me interessar por fazer PVP multijogador. E, neste aqui, só falta o bloqueio. O resto está tudo full. Portanto, agora, a tendência é deixar sempre equipamentos full. Como vão ver pelas botas do polvo. Eu não sei como é que se chama em português. As botas do polvo. Que estão lindas. Só lhe falta... Não, não lhe falta nada. Falta-lhe dano. Falta um de dano. A sabedoria está full. É dos poucos itens em que eu deixei a sabedoria no máximo. Normalmente, não tenho muita, digamos, muita paciência para aumentar a sabedoria. Pelo menos na altura em que me interessava pelo PVM. Agora, tenho deixado quase 37, 40, mais ou menos. Deixo quase full. E o resto está bom. Depois usamos a blindada. Vocês já conhecem. 5% de resistência a tudo. O amuleto se trije. Também fiquei contente com este amuleto. Porque foi quase primeira que consegui isto. Portanto, na primeira tentativa, deixei ali só com menos um de res negativa. E o resto dos status, digamos, está bom. A sabedoria podia estar um bocadinho ali melhor. Mas o resto está bom. 15 de bloqueio no máximo. De 6 de esquiva a peta, mas está bom. Falta só mesmo ali o dano crítico. Para ficar realmente bom. Depois temos um anel Tash Ring. O anel cabeludo, acho eu, em português. Pronto, isto está... Não me preocupei muito em ma guiar. Até porque é um bocadinho difícil. Digamos que não há runas de peso alto para conseguir manobrar aqui o equipamento. Mas deixei o Overbeat. O resto está mais ou menos bom. Só faltam ali as resistências fixas, no fundo. Depois temos um... O que se chama isto em português? O Glorção PA. Portanto, o que é que falta nisto? Falta a sabedoria. Este foi o meu primeiro Wags. Já agora. O primeiro Wags que eu comprei foi para o Zubal. Faltava-lhe sabedoria. Mas também tinha 5 de cura e 4 de bloqueio. Portanto, estava full. E o resto dos danos também estava aceitável. Faltou só mesmo a sabedoria neste. Depois, para finalizar, temos um martelo... Como é que se chama isto em português? O martelo... O martelo do Artur. Olá, como é que se chama? Bom... Faz 52 até 60, dano neutro. Custa 5 AP. Portanto, é uma boa combinação. Sempre 5PAs ou 4PAs a arma. Porque há vários possíveis combos com 5PAs na arma. Portanto, esta é uma boa arma. Eu aqui não disse porque é que usei os equipamentos. Mas eu vou fazer já um resumo. Portanto, o martelo que dá uma boa base de vita. Dá 12 de fuga. Porque eu achei que faltava fuga neste modo. Portanto, ter a fuga mínima era importante. Podia usar um modo também a Dagas Guerrida. Também dá. Aliás, ficávamos com, se calhar, reses mais equilibradas. Mas este martelo é só mesmo para bater imenso. Portanto, eu gostei deste martelo. Portanto, este martelo demorou apenas 1 minuto a ser maquiado. Portanto, eu consegui este mês e disse pronto, ok. Já não mexo mais. Porque também é como o anel cabeludo. Ou seja, não há runas aqui muito pesadas. Para conseguir manobrar o status do equipamento. Portanto, deixei assim. No final, ficou overbeat. Com quase tudo no máximo. Faltou ali o dano neutro. Mas também não interessa muito. Faltou a tirada de MP. Mas para o Sheller não importa muito também. E ficou ali com o pushback resistance. Com a resistência de empurrão. Também alta. Depois, o escudo é só para o swag. Temos o troféu de PA. Troféu de PM. Troféu de força. O púrpura. O turquesa. E o... Não sei como é que se chama. O vigoroso maior, acho. Então, usamos o turquesa. Eu não costumo jogar de críticos. Aviso já. Mas com o... Como é que se chama? Com o turquesa, o martelo acho que fica 59% de ar crítico. E o raio obscuro fica também quase nos 50%. Portanto, como isto é uma build muito baseada em críticos. Amuleto strígido. Cetácio. Não, este não dava. Mas bom, é uma build orientada também para críticos. Acho que ficou bem aqui o doves turquesa. Mas também pode se tirar. Não é problema. É mesmo um modo para bater tudo. Não me preocupei muito com o resto dos status. E portanto, vamos testar. Portanto, ele fica um bocado estranho aqui com o chapéu polvo. Portanto, vamos-lhe pôr outra vez o chapéu. Senão, coitado do Scheller, não vê nada à frente. Vamos então testar o putz. Que é isso que interessa. Portanto, no final com os 400 de força. Os 400. Os 900 de força. E os... 373 de potência. Temos cerca de 1200 e qualquer coisa de força. Portanto, é bastante bom. E portanto, vendo assim as resistências, acho que fica mais visível. Não são resis más. Tendo em conta que o foco é mesmo bater bastante. Portanto, bater bastante e ter boas resistências, acho que é positivo. Portanto, vamos lá. Isto está legal um bocado. O golpe do Scheller, a pré-visualização está um bocado estúpida. Ele não bate isto tudo. 531. E um raio obscuro que, este está correto, pode ir até aos 1300. Portanto, ah, crítico. Mano, resistências críticas, era engraçado. O enrelejamento também bate bastante, 214. Portanto, vai até aos 1400. Olha lá, um crítico. E eu estou com 50% nisto, quer dizer, 44%. Por isso é que eu não gosto de jogar crítico. Porque é muito... Para a visualização está divulgada. Assim o putz vai morrer depressa. Não é lá, um crítico só para... Já lancei feito isso quatro vezes para aí, não é? Depois ainda me perguntam porque é que eu não gosto de jogar de críticos. E vai dar crítico no golpe, claro, claro. No raio não dá, mas... Vai, agora vai, agora vai. Ah, 1300. Assim já gosto. Depois também temos o martelo. Que sem, digamos, parícia. Bate até aos 1130. E é 5 PAs. Vamos só fazer uma parícia para... E vamos fazer uma fuga também para ganhar os PAs. No próximo turno, se isto quiser clicar. Ok, muito bem. Muito bem. Portanto, o martelo, agora com a parícia, que bate até 1328. E estamos com 59%. E não vai dar crítico. E deu o pior... O pior possível. Enfim, eu não tenho sorte. Nem nos críticos tenho sorte. Portanto, o que eu vou fazer seguir... O sincro vocês já conhecem, o Danua. Não vou-vos mostrar o sincro full boost, não é? Espera aí, isto... Eu vou-vos postar muito aqui. Não sei. Portanto, o que eu queria fazer era fazer... Espera aí, não devia ter feito isto agora. Mas, no fundo, queria maximizar a minha potência. Quando eu faço mumificação e faço telefrags... A minha potência aumenta. E com a outra partida, não bato nada. Ah pá, eu queria que eu pus que tivesse mais vida agora. Ok, o quadrante também não me ajudou. Portanto, estou com 12 PAs neste momento. Estou com o meu sincro instaurado. Ainda por cima o pool. Portanto, podem ver que o raio já vai até aos 1600. Porque eu estou com 300 potência da mumificação. Durante um turno. Portanto, só valia agora. Ok, não deu crítico, pô caras! Como é que eu posso quebrar isto? Para subir assim. Só para o fane. Ah, bati, pô. Já estava quase morto. Enfim, já estava quase morto o Putsch. Mas eu nem sei, por acaso, não tenho que ver isso. Porque eu não sei quanto é que bate o sincro em cada turno. Mas bom, não vos vou mostrar um sincro. Aliás, vamos mostrar o sincro full boost. Só para 16 minutos. Por acaso, já devia ter aqui. Acho que vídeos de 15 minutos está perfeito. Ok, eu vou montar aqui muito rapidamente o meu sincro. Só para vocês verem o meu... O meu dano. Espera, vamos tentar não... Não massacrar o Putsch, mas fazer foda. Tentar boostar... Portanto, posso-vos fazer um tutorial de Sheller? É assim que não sou a melhor pessoa para fazer. Ok, fica a ver aí. Não sou a melhor pessoa para fazer o tutorial de Sheller, mas... Posso-vos ensinar o pouco que sei. Quer dizer, não é pouco, é mais ou menos, não é? Não é pouco nem é muito. Mas basicamente o sincro cresce por cada telefrague que se faz. Por exemplo, se eu fizesse agora um telefrague com um soco, o sincro já não iria crescer. Porque eu já usei o soco para fazer telefrague. No fundo, ele só ganha boost por cada feitiço que faz telefrague. Ou seja, os feitiços que fazem telefrague é o teleporte... O temporal dust. Daqui eu tenho que pô-lo outra vez em telefrague. Portanto, o rollback também. Que eu vou apostar agora. O sincro já vai crescer. Qual é que falta? Ah, o teleporte. Ainda não fiz o teleporte. Ah, vamos fazer um teleporte no próximo turno. Isto obviamente não seria assim. Por acaso o teleporte é fácil de conseguir fazer. Falta só o paradoxe. No próximo turno vamos fazer... Ainda é que vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Já posso pôr o meu quadrante e fazer o paradoxe. Para fazer boostar o sincro. Ok, acho que ele agora está no máximo. Se não me engano, acho que não esqueci nenhum feitiço. Soco, a mordida gélida. Espera aí, ainda não fiz mordida gélida. Não fiz. Ele agora estava numa boa posição para fazer explodir, não é? Mas ainda falta mais um. Esqueci-me da mordida gélida. Vamos deixar aqui. Ah, depois eu vou... Um bocado forçado, mas não. Um bocado forçado, portanto agora podia fazer uma boa posição. Explodir. 4.000 só. Bom, pensei que ia bater mais, por acaso. Não é que não bate a pouco, não é? Já bate bastante, mas... Pensei que ia bater mais. Até engraçado a mumificação, porque dá-nos PA, etc. Eu não estou com um boost. Enfim, vamos matar-me a este putz. Vamos fazer o raio. Ah, agora deu crítico. Ok, obrigado. Deixar o martelo também. Ah, agora tudo a dar crítico. Tá. Tá. Não, não chega. Não chega. Não vou tentar aqui. Ah, boa! Foi o quadrante. Bem jogada do quadrante. Por acaso, nunca me lembro do quadrante. Portanto, é isso, pessoal. Um vídeo mais ou menos de builds. Ah, esqueci de mostrar o desmotivação. Já, agora... Falta um defeitiço. Bom. Um defeitiço, desmotivação, que esqueci de mostrar, mas que bate bastante também. E é na diagonal. Como podem ver, isto bate... Não é muito usado, sinceramente. Mas se formos a ver, é um dano que... Você pode usar duas vezes e... E dá a cabo do homem. De longe. Ainda por cima, isto desbufa, não é? Se ele tiver em estado, que ela é fraca. Mas bom, era só para vos mostrar. Para vocês ficarem com todo o... Isto, creio, que não é um alcance ajustado. Não, não é? Portanto, sem... Boost, bati a 700 e tal. O que é bastante, também. Portanto, é isso, pessoal. Este é um mod com um martelo. Podem fazer um mod também com andagas gérida. Eu acho que temos condições para usar. Temos, temos. Claro que temos. Porque é 400 de força ou 400 de ing. De agir. Nem sei. Enfim. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenha ajudado aos poucos sellers. Não há muitos sellers no nosso servidor. O próximo vídeo será do Oza Moda. Portanto, eu vou vos mostrar, digamos, uma build interessante para o Oza Moda. Para PVM. Não vai ser para Coliseu. Nem PVP multijogador. Vai ser para PVM. E depois disso, vou fazer então Coliseus com alguns amigos. Com o Sheller. Avisando já que eu não sou nenhum experiente. Não sei jogar muito bem. Mas o objetivo vai ser aprender um pouco com cada raça. Tenho quase todos os itens que preciso. Dos mais difíceis falta o Nebuloso. Por exemplo, se eu usasse Nebuloso no Sheller. Era um absurdo. Porque, sei lá, em vez de um troféu aqui usasse o Nebuloso. Ele iria bater muito. Para aí 2000, arrisco. A dizer. Tanto é isso, pessoal. Depois faltava também um amuleto deluxe. Amentar deluxe. Para algumas builds. Não tanto para Sheller, mas para outros. Enfim, faltam alguns itens que dão jeito. Mas nem é muito equipamentos. É mais Doffos. Equipamentos raros. Tipo Doff Fortez. Não me falo. E esse amuleto deluxe. Enfim, falta pouca coisa. Estamos a começar a... Falta o Vullis também, não é? O Vullis para cá, sinceramente, não vejo muita utilidade. Em todo caso, já estou a falar de mais. Já vamos nos 21 minutos. Até é isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. E do dano do Lindo Syncro. Neste putz foi fácil de fazer explodí-lo. Mas em combate não é assim tão fácil de nem de explodí-lo, nem de aumentá-lo dessa maneira. Portanto, é isso. Espero que tenham gostado. Deixem like. E então se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos. E então até o próximo vídeo. Falou.